No dia 25 de fevereiro, o município da Catumbela foi o palco da 42ª edição daquela que é a maior manifestação cultural na província de Benguela. Mais de 15 grupos carnavalescos desfilaram na marginal da cidade que fica entre o município de Benguela e Olubito. Destaques para os grupos Bravos da Vitória, fundado em 1978, que já colecionam mais de 20 títulos na sua galeria, e o grupo Bloco Amarelo, sendo também um dos mais conceituados em atos carnavalescos, que abrilhantaram o povo com as suas canções Euforia, Ritmo e as suas indumentárias. Vale a pena, vale a pena estarmos juntos nestes eventos culturais. Há muita vontade dos participantes, muita cor, muita alegria e, enfim, estamos juntos. O ato ficou também marcado com as presenças das entidades máximas da província de Benguela, tais como o vice-governador para os serviços técnicos e infraestruturas, Dr. Leopoldo Muongo, diretor provincial da cultura, Mário Cajibanga, e o administrador municipal da Catumbela, Fernando Belo. A cada ano nós mudamos as nossas danças, mas sem estar da nossa essência, que é a nossa casucuta, mas nas nossas coreografias, um ano, a cada ano mudamos sempre, nem sempre, nem todos os anos levamos também as mesmas coreografias. Danças como o samba, casucuta, tianda e adizanda estiveram em evidência na maior festa cultural, onde vários grupos mostraram o que valem e o que sabem fazer. Carnaval é isto, carnaval é festa, é cultura, e a cultura fortalece a nação. Música 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 erguei o rei de nossos valores como o povo Todela, da burguesa, de culturas Cançares ou dançares Eu vejo de volta E vou lá quando eu digo pra mim E eu vejo de volta pra mim Achar do carnaval da edição 2020 Bem, maravilha A princípio, o Carnaval, cá na Catumbela, é a primeira vez que o Carnaval Provincial está aqui na Catumbela. E acredito que está a ser maravilhoso e espetacular. Qual tem sido o segredo? Qual é a mística que o grupo utiliza para manter essa performance? A mística é não fugir daquilo que nos é característico. É um grupo que nasceu em 1978, tem agora 42 anos de existência. Como sabe, trazemos connosco uma larga experiência. É um grupo que hoje já está na terceira geração e só estamos a dar continuidade àquilo que o fundador e os nossos antepassados deixaram-nos como ensinamentos. A buddies da nossa economia, a team da nossa economia, Lugudemos nossa esperança, a battling a nossa economia. Lugudemos nossa esperança, a traje da nossa economia. O que é isso? 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 Música O título vai para Catumbela, Catumbela e os Bravos da Vitória. Por que diz que Bravos da Vitória é o grupo candidato a vencer? Bem, até agora eu testemunhei todos os grupos que já passaram, o grupo que mais chamou a minha atenção é os Bravos da Vitória. Não só para ser a Catumbela, porque mostraram uma coreografia espetacular e um tema bom, que é o meio ambiente. Música 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 Música